E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo pra você mais um vídeo das atualizações aí do Forza Horizon 4, mais focado nos eventos sazonais. A gente vai falar sobre o Update 32, tá? A gente vai ver todos os carros que a gente vai poder ganhar nos eventos sazonais, que vão começar a partir da quinta-feira agora. Antes da gente começar, deixa o like, manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva pra você não perder nenhum carro, nenhuma novidade aqui no Forza Horizon 4. Beleza, vamos começar falando aqui dos eventos sazonais, depois a gente fala sobre as outras novidades, tranquilo? Olha só, primeiro a gente vai começar a quinta-feira agora no evento de verão. Aqui, esse rosinha aqui, eu acho que é rosa, meio roxo, né? Isso aqui faz parte de toda a série aqui de verão, outono, inverno e primavera, tá? Então, o Backstage, por exemplo, pra mim ganhar os pontos do Backstage, é aqui que você ganha os pontos, quando você completa 50%. Eu só consigo quando eu chego no outono, tá? Se a gente completar 80%, né? A gente tem as quatro estações pra gente completar 80%, vai pegar o ATS. Esse carro aqui, ele tá bem saturadinho, é um carro que não é mais raro, mas é um carro muito importante pra você ter, principalmente pra correr no modo online, em corrida na chuva, tá? E no verão, primavera, esse carro é excelente, menos no inverno. Aqui, a gente tem o nosso evento, né? Sazonal. Pra quem não sabe, a gente tem alguns desafios aqui que eu vou te mostrar. Aí, a gente vai completando aqui esses desafios. Quando chegar em 50%, você ganha o Zenvo TSR-S. Esse carro aqui, ele tá um pouquinho saturado, tá? Eu encontro, muitas vezes eu encontro esse carro aqui num leilão, tá? Ele não é tão raro assim, não. Mas compensa a gente pegar, principalmente pra quem não tem, ou caso você queira vender depois que ele sair lá do leilão, tá? Mas, por enquanto, não é um carro bom pra vender agora no leilão. Se a gente completar 80%, fazendo as provas aqui do verão, a gente pega essa Mercedes AMG E63, tá? Um carro muito bacana pra quem gosta de colecionar, tirar fotos. Esse carro aqui, eu não gosto de levar ele pro modo online, eu acho ele meio pesadinho. Aqui a gente tem, já dá pra gente ver que tem dois eventos aqui pra gente fazer. Esse de tirar foto é muito fácil. E aqui é o Forza Tom. Por enquanto, a gente não pode ver o que tem no Forza Tom, tá? Passando um pouco pra frente, a gente tem aqui uma corrida online em equipe, que eu não gosto de fazer. Essa corrida online em equipe aqui, a gente vai poder ganhar o Hammer, tá? Se caso você não tenha e quer ganhar esse carro, é só fazer a corrida que eu desafio em equipe. Depois a gente tem aqui um evento de exibição, pra gente ganhar pontos desse evento de verão. Você tem esse evento de jogos aqui, pra ganhar esse Napper, eu acho que é assim que fala o nome desse carro. É um carro antigão, pesadão, bom pra quem gosta de colecionar. Aqui a gente tem um evento de placa de perigo, pra gente ganhar pontos. Depois a gente tem aqui um Radar de Velocidade, Área de Velocidade. Esses três aqui, a gente só ganha o Wheels Pintar e a gente ganha pontos desse evento de verão. Aqui a gente tem uma corrida pra ganhar um Toyota Celica 94, pra quem não tenha um carro legal. Aqui tem um Toyota Corolla, tá? Que é bem antiguinho, mas esse aqui eu não gosto muito dele, não. Talvez na classe A pode ser um excelente carro. E aqui a gente tem uma novidade, tá? Ford T500 2020, um carro que eu vejo que muitos aí estavam perguntando, Muka, quando é que esse carro vem? Cara, ele tá aí pra gente. É um carro que ele poderia ser de DLC, né? Poderia ser pago, mas ele está vindo de graça pra gente. Tomara que esse carro seja bom, igual os modelos que a gente tem aqui da Ford pra gente fazer corridas online. Ou então, a gente correr na neve também, né? Os Ford's, eles são ótimos pra correr na neve. Eu espero que, como esse carro aqui, ele é um semi-pista, eu espero que ele não venha na classe S2, tá? Ou uma classe quebrada, porque aí vai complicar a nossa situação. Classe quebrada, por exemplo, ele vem classe S2 918, né? Eu acho que é S2 918. Aí não dá pra gente colocar ele na S1, que seria a classe dele. E se a gente colocar ele 100% na classe S2, provavelmente ele não vai ter aderência suficiente pra essa classe pra competir, por exemplo, com o Apollo. Por enquanto, não mostrou aqui pra mim o rivais mensais, mas depois dessa página aqui, a gente tem o rivais mensais e a ranqueada pra gente completar os pontos de verão. Então, concluindo o evento sazonal de verão, agora a gente tá no evento sazonal de outono. Olha só, no evento sazonal de outono, a gente vai poder fazer mais pontos, tá? 50% aqui a gente vai ganhar mais pontos para o backstage, tá? É interessante pra quem quer pegar outro carro do backstage, tá? Com receio de gastar os pontos, tá? Então, você vai poder ganhar mais um ponto aqui do backstage, completando 50%. E completando 80%, você vai pegar esse GT40 aqui, que alguns jogadores gostam de levar esse carro pro inverno, no modo online, tá? É um carro interessante. Aqui no outono, a gente tem um desafio pra tirar foto. Esse aqui é o Forza Tom. Na sequência, a gente tem esse evento aqui de corrida em equipe, tá? Que eu não curto. Pra gente ganhar esse Turbo FE aqui, edição Forza. É um carrinho interessante. Eu não achei ele muito competitivo, não, tá? Aqui a gente tem jogos online pra você pegar o mini, tá? Esse mini grandão aqui, que eu não vejo o pessoal correndo no modo online com ele, mas pra quem não tem, vale a pena fazer esse evento aqui. Lembrando que é em equipe esses dois aqui, tá? Em equipe, vai dar sua sorte entrar em uma equipe legal pra conseguir vencer os eventos. Pessoal, é meio sem noção nesses eventos aqui em equipe, por isso que eu não gosto muito de fazer. Aqui a gente tem três eventos, né? Que é o normal, é o placa de perigo, área de velocidade, radar de velocidade, pra você ganhar o wheelspin e fazer pontos pra esse evento aqui de outono. Na sequência, a gente tem mais uma vez aqui o evento, uma corrida, né? De cross, quando tem esse aqui é cross, pra gente ganhar o Ford Racing Puma. Esse carro aqui é um carro interessante, tá? Ele parece um Ford Car. É interessante esse carro pra quem não tem. Esse outro evento, a gente vai ganhar um Fiat Dino. E esse aqui, a gente vai ganhar uma Reventon Edição Forza. Esse carro aqui, eu não vejo ele no modo online, não, tá? Eu não acredito que ele seja raro, mas tá aqui pra quem não tem. Na minha opinião, esse evento aqui tá meio fraco. Olha só, estamos aqui no evento de inverno. E mais uma vez, se você completar 50%, você vai ganhar mais um ponto do Backstage pra você resgatar algum carro lá no Backstage, que fica lá perto do festival, tá? Aqui já tá valendo a pena fazer 80% pra gente pegar a McLaren 12C. Então, aqui já vale a pena, porque esse carro é excelente. Eu tô vendo que o pessoal tá procurando esse carro, não tá conseguindo. Então, lembre-se que no inverno, você vai ter a oportunidade de pegar a McLaren 12C, que é um excelente carro pro modo online. Aqui a gente tem o evento de tirar foto, o Forza Tom, né? Na sequência, a gente tem aqui um evento online em equipe pra gente ganhar esse macacão aqui, que eu não vou fazer isso aqui. Você tem jogos pra você ganhar o Renault Clio, tá? Esse Renault Clio aqui, eu acredito que é um semi-pista. O problema desses carrinhos é que eles estão vindo com o motor Rally. E o motor Rally aqui no Forza não vem muito bem. Ele vem com a curva de torque muito baixa. É um carro que tem pouca força, pouca aceleração em baixa velocidade. Infelizmente, eu não me interesso em pegar esse carro aqui, a não ser que seja pra colecionar. Aqui a gente tem os três desafios, né? Placa de perigo, radar de velocidade, área de velocidade. Na sequência aqui, a gente tem uma corrida pra pegar o Macan Turbo 2019. A gente tem aqui pra pegar esse Volkswagen de... Eu acho que ele é de Rally, cara. Eu não tenho certeza. Mas esse carro aqui, motor de Rally também, fraco. Não anda bem aqui no Forza Horizon. Não tem final. Não tem opções de customização, tá? É uma crítica que eu faço aí. Mas pra quem não tem e quer colecionar, vale a pena pegar. Aqui nós temos um evento de corrida de rua pra gente pegar essa Ferrari 166. Esse carro aqui no Forza Motorsport é muito bom. Ele é explosivo. Só que aqui no Forza Horizon, eu nunca vi o pessoal levando esse carro pro modo online classe AS1, nunca vi. Então, pra quem não tem, vale a pena colecionar. Agora a gente está no último evento de update de primavera. Pra mim, o mais interessante aqui vai ser completar 80% pra gente pegar o Lexus LFA. Porque a McLaren F1 é um carro interessante, sim, no modo online. Mas é um carro fácil de encontrar. Eu acho que pra estar aqui em 50%, se não tivesse esse Lexus aqui, ia ser complicado alguém animar de fazer esse evento, né? Aqui a gente tem o desafio de tirar foto. Easy. Forza Tom. Na sequência, a gente tem esse evento online aqui pra gente pegar esse Alfa Romeo 8C de São Forza, que é um carro que é excelente esse carro. Mas a gente encontra muito fácil esse carro no leilão e barato demais. Então, não compensa, né? Na minha opinião, não compensa fazer esse aqui. A gente tem um evento de exibição aqui. A gente só vai ganhar um Super Wheelspin aqui, tá? Depois a gente tem um evento de jogos aqui pra ganhar uma Land Rover de São Forza. Esses carros de São Forza, eles são fáceis de encontrar no leilão. Então, pra mim, não vai ser interessante fazer isso aqui. Ainda bem que eu não preciso fazer esse evento aqui, nem aqueles de corrida online em equipe, pra me completar os 80%, né? Porque eles são meio que chatos, porque você depende muito de quem vai entrar no modo online com você. Aqui a gente tem aqueles três eventos que a gente vai ganhar o Super Wheelspin, Placa de Perigo, Radar de Velocidade e Área de Velocidade. Aqui a gente tem um evento interessante, tá? Que a gente vai ganhar o Shelby 1000. Esse carro aqui, com certeza, vai ser um carro interessante pra gente aproveitar no modo online, tá? Porque ele é um carro que já tem... Eu acho que esse carro é de 2014. É um carrinho interessante. Se ele vir com um peso legal, porque ele é preparado, vai ser muito bom pra gente aproveitar no modo online. Depois a gente tem essa corrida aqui, eu acredito que é corrida de cross, pra gente pegar o Nissan Pursa. É um carro muito bom no modo online. Eu acredito que na classe B, tá? Então, vale a pena pegar esse carro. Depois a gente tem o Aston Martin Vanquish. É um carro que a gente não tem muita opção legal de customização. Um carro que tem uma manobra boa. Mas os motores da Aston Martin na classe S1, eles estão deixando a desejar. Não são muito bons, não. Agora vamos falar um pouquinho sobre esses carros da Hot Wheels que estão chegando aí pra gente. É um pacote de DLC, tá, gente? Eu achei que esses carros iam chegar pra gente nos desafios dos eventos sazonais, né? Que eu achei fraco. Eu achava que ia ser muito top os eventos sazonais se viessem esses carros pra gente, né? Ia ser muito divertido fazer. Mas, pelo que eu tô vendo, vai ser um pacote de DLC. E eu espero que ele seja grátis aí pra, pelo menos, quem já tem o pacote Ultimate do Fuzzer Horizon 4, tá? Tá?